Música Não sei você, mas numa noite como esta, não há nada melhor que uma boa lareira com um chá bem quente na mão e uma lenda assustadora. A história de hoje foi adaptada por Washington Irving, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Trata-se de um professor chamado Icabod Crane. Bem, você verá. Socorro! 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 A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça Socorro! 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 Me proteja! Me proteja! Socorro! Socorro! Essa pequena floresta sombria fica a cerca de 3 quilômetros de uma pequena vila na beira do rio Hudson, chamada Tarry Town. Socorro! Cerca de 50 quilômetros ao norte de Nova York. Não! 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 Bem ali, a estrada passa por Sleep Hollow. Os fazendeiros sussurram ao falarem disso, quando se atrevem a falar. E eles evitam ao máximo falarem disso a estas horas. Eles dizem que um fantasma assombra o lugar. Mas eu... Eu não acredito muito nessas coisas. Eu sou um vendedor. Quem está aí? Não! Deixa pra lá! Não me diga! Eu não quero saber! Meu nome é Icabod Crane. Eu sou apenas... Apenas o professor. Eu... Eu não tenho nada pra você. Não tenho dinheiro, nem comida. Nada que você possa querer. Não me diga quem você é. Eu realmente... Eu realmente não quero saber. Eu quero... Quero sair logo daqui. Ai, meu Deus! Estamos próximos à virada do século. Do século XIX. As vilas são difíceis de ser encontradas. Especialmente se você estiver no meio da escuridão. Socorro! Tem alguém aí? Continue vindo! Eu estou indo! Continue vindo! Eu estou indo! Estou indo! Continue vindo! Sopa! Quem é você? Dofu Van Tassel, Sr. Crane. E como... Como você sabe meu nome? Acredito que você seja o novo professor de que todos estão falando. Você não parece um fazendeiro, pelo modo como chegou aqui. Não, suponho que não. Mas sabe, acha que havia algo lá dentro. Ah, não. Não, não. Não, só as árvores. Porém, as pessoas por aqui gostam de inventar histórias. Para tornar a vida mais emocionante. Para passar o tempo nas noites longas de outono. Como quais? Ah, são apenas lendas. Por exemplo, há uma sobre o homem da estrada que cavalga nas florestas e assombra qualquer cavaleiro suspeito que passe por perto. Bem, homem da estrada, eu duvido que... Já mencionei que ele está morto? Ah, está morto? Sim. Ah, e esse é o fim da lenda? Não, não, não. De acordo com a lenda, ele ainda cavalga por aí. Mas ele está morto? É, é uma besteira, não é? Acho que sim. Já mencionei que ele não tem cabeça? Sem cabeça? É. É, besteira, não é? É. Sempre se fala nessa lenda, perto do dia das bruxas. Assim como outras criancices. Como tigela com pipoca, chá quente, bruxas em vassouras. Dia das bruxas é coisa de criança. É uma boa noite para ficar debaixo das cobertas. Para que sair e acabar se esbarrando em um... Em uma... Em uma... Em uma árvore. E você acha que isso funciona? Não, não, eu não entendo nisso, mas... Não se pode desconsiderar por completo. É preciso fazer algo para se proteger contra... Contra... Vinho da sorte. Vinho do quê? Vinho da sorte. Repelente e garantido contra espíritos indesejados. Ah... No entanto, eu achava... Que era um remédio para a tosse. Até que eu o vendi para alguns ciganos. E eles usaram isso para afastar espíritos de elefantes. Deve ter funcionado. Eu não vejo elefantes por aqui há anos. Socorro! Quem gritou? Ah, meu sobrinho, Hendrick. Está dormindo na carroça. Vou deixá-lo na casa do pai amanhã cedo. Ah! Acredito que ele será um dos seus alunos, Sr. Crane, quando... Quando você assumir o seu novo cargo. Ah, não, não. Eu mudei completamente de ideia. Eu estou me sentindo... Um tanto... Um tanto nervoso, Sr. Van Tassel. E já pude perceber que... Este lugar não é... Não é para mim. Não, 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 não. Ah, eu sinto muito. Eu espero, sinceramente, que eu não tenha sido culpado por isso. Não, 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 não. Ah, não, claro não. Ah, Dofu, Dofu. Quem mandou deixar um bom professor preocupado? Mais sopa? No dia seguinte, indo para a casa do meu irmão, O Sr. Crane parecia ser um novo homem. Seus temores da noite anterior haviam desaparecido ao nascer tardio do sol. Foi o que eu achava. Naturalmente, eu não iria embora sem dar satisfação. Eu sou um homem de palavra. Muito bem, Sr. Crane. Certamente ficarei até encontrar em outro professor. Mas deveria ir embora até, digamos... Até o dia das bruxas. Essa é das boas. Eficiente. Ah, sem dúvida. Alguém está vindo. Ah, é mesmo. Olá, Dofu. Olá, Bron. Para onde vai? Não sei. Eu estava pensando em ver a sua sobrinha. Oi, Bron. Olha o que eu tenho aqui. Quem fez isso para você? O Sr. Crane. Ah, isso. Mostra que ele é uma boa pessoa. Sr. Bones, Sr. Crane. Muito prazer. O Sr. Crane será o novo professor da escola. Ah. Infelizmente, será temporário devido à condição dele. Ah, mas isso foi ontem à noite. Estava perdido. Estava escuro. É difícil encontrar boas pessoas nos dias de hoje. Levará a Katrina à feira, Bron? Mas é claro. O Diabo Negro vencerá a corrida? É claro, garoto. Estou apostando em você, Bron. Ninguém pode vencer o Diabo Negro. Sim, Sr. Ele largará na corrida como se estivessem abrindo as comportas do inferno. Ah. Diabo? Inferno? Encontrei seu irmão na estrada com o Hendrick. E o professor da escola com eles. Ah, que bom. Esse professor está apenas uma semana. Mais um pouco e seriam duas semanas. Olá, Bron. Olá, Katrina. Aceita um chá? Acabo de preparar uma xícara por pura coincidência. Imagine só. Você não quer chá, não é, pai? Não é? Eu? Eu... Se vocês me derem licença, crianças, eu tenho que descascar milhos. Um torrãozinho ou dois? Katrina Van Tessel, você sabe que eu não ponho açúcar no meu chá. Mesmo assim, uma dama nunca presume. Gosto do meu chá forte. Açúcar é para mocinhas. Vá em frente. Sinta esse braço. Bron Booms, você é tão prepotente. E a que horas esse prepotente deverá chamá-la no sábado? Sábado? Que sábado? Que sábado? O da feira. Você não ouviu os comentários pela cidade? Todos estão falando a respeito disso. Eu não me lembro de ter recebido nenhum convite. Um convite, Katrina? Nós sempre frequentamos as feiras antes mesmo de aprendermos a andar. Todos os anos tem a feira de inverno, a feira da primavera, a feira da colheita e não se esqueça da feira da mandioca. E todos os anos eu espero por um convite para a feira do inverno, a da primavera, a da colheita e a da mandioca. Uma feira não é uma feira até que você e eu apareçamos juntos. Não há outro pretendente, eu quebro a cara dele. Força não é tudo. Ah, mesmo assim não é bom perder uma boa briga. O que eu quero é... Um pouco de sensibilidade, alguém refinado. Imagina como é que vai ser. Quem é aquele? Ah, é seu tio? Não, aquele que está com ele. É o seu irmãozinho Hendrick. Considerando que eu já conheça o cavalo, quem restou? Ah, ele é. Aquele é só o novo professor da escola. Crane é seu nome, eu acho. Vejamos se ele é mesmo crânio. O novo professor da escola. Ele certamente deve ser refinado. Espere para ver o que ele pode fazer com um par de tesouras. Katrina, olha o que eu tenho. Não é legal? Sim, é maravilhoso, Hendrick. Eu não disse que o homem era um crânio? Katrina. Tio Dolfo. Katrina. Conheço o homem que todos aguardam para a escola. Katrina Van Tassel, Sr. Icabod Crane. Muito prazer. Ah, muito prazer. Tão elegante. Não é mesmo, Brum? E como? Infelizmente, ele fez algumas mudanças de planos e só ficará temporariamente. Que pena, Sr. Crane. Apenas temporariamente? Bem, eu... Uma pena mesmo. Que perda para as crianças. É mesmo uma pena. Quando vai embora, Crane? Nos disseram que você tem uma voz linda para cantar. Ah, por favor. Estamos ansiosos para ouvi-lo na igreja. Ah, bem, eu gostaria. Ah, Sr. Crane, mal sabe que todas as damas da região estão contando com você para assumir o nosso coral. Coral? Coral de damas? Ah, está bem. Que bom que o senhor veio. Nós precisamos da liderança firme de um homem. Somos absolutamente inúteis sem um líder. Bem, eu... Diria que ele está fraquejando. Eu sei que de fato todas estão ansiosas para lhe oferecer chá e biscoitos e ter a sua preferência. Biscoitos? Acho que agora ele se entregou. Nós apostamos para ver quem seria a primeira. Biscoitos, eu adoro biscoitos. Biscoitos de açúcar de manteiga. Experimente meus biscoitos de manteiga. Katrina! Sim, Brum. Nada. Eles derretem na boca. Katrina! Sim, Brum. Sim, Brum. Sr. Crane? Ficará para o chá? E biscoitos? E foi assim que Icabod Crane, sem a total aprovação de Brum Bones, veio a se tornar professor fixo da escola da região. Mas mesmo tendo chegado com segurança até aqui, havia algo que o professor temia profundamente. Boa noite, Sr. Crane, estamos felizes em tê-lo aqui. É um prazer estar aqui, madame. Tenha um bom descanso, Sr. Crane. Eu terei, eu terei. O que eu vou fazer? Está bem. Relaxe. Eu tive um bom dia. Com presenças agradáveis. Dofu é um bom amigo. E Hendrick, ele é um anjo. E a Katrina? Vale a pena lembrar dela. Mas não tenho certeza sobre Brum Bones. Ele é estranho, muito estranho. Melhor ter cuidado com ele. Agora eu vou me deitar para dormir. Eu peço ao Sr. que cuide da minha alma. E se eu morrer, antes de eu acordar, traga-me de volta à vida. Muito bem. Aqui vou eu deitado na cama. Tudo bem até agora? Sim. Ah, sim. Eu peço à noite. Então, corre. Proteja-me. Proteja-me. Não faço ideia de como ele conseguiu dormir. Um mais um são dois. Dois mais dois são quatro. Mas enquanto a noite era repleta de assombrações, o nascer do sol trazia um vigor para o professor. O sol e, certamente, muitas xícaras de café. Ele era um homem consciente e praticava sempre a tabuada. Mais poupava os castigos à vara e mimava as crianças. Quando eu era criança, eu odiava fazer tabuadas. Mais duzentos e cinquenta e seis. Obrigado, obrigado, Hendrick. Volte para o seu lugar. Já chega de brincadeira, Sr. Van der Kaur. Por favor, venha e assuma a posição. Ah, não. Eu disse, chega de brincadeira, Sr. Van der Kaur. Está pronto? Isso irá machucar mais a mim do que você. Se Icabod soubesse, talvez ele tivesse optado por ensinar literatura. Essas crianças estão possuídas. Eu acho que quando um homem é medroso como o pobre Icabod, ele vê o diabo em qualquer coisa. Ele também diz. Mesmo em ambientes tranquilos, há motivos para o Sr. Icabod ter medo. Quer mais um pouco? Ah, não. Obrigado, Sr. Eu já estou satisfeito com toda essa comida. Ah, meu Deus. Sr., me proteja. Hendrick, não se mexa. O que é, Sr. Kane? Uma aranha! É só uma aranha? É isso que ela quer que você pense. Na verdade, é o próprio Satanás. O que eu devo fazer, Sr. Kane? Pare, pare. Siga minhas instruções. Abra seus olhos. A boca ao máximo. Muito bem. Agora, isso irá impedi-lo de fazer sua teia e de fazer seu ninho. De volta em círculos, dizendo o tempo todo, eu gosto de amuletos. Eu gosto de amuletos. Mas eu não gosto de amuletos. Não, não faça isso, garoto. Não. Vamos, vire. Vire para o lado. Eu gosto de amuletos. Eu gosto de amuletos. Isso, isso. Eu gosto de amuletos. Corra, seu miserável. Corra. Eu gosto de amuletos. Não irá levar nenhuma alma daqui hoje. Eu gosto de amuletos. Ele voltou para o inferno. Hendry, meu garoto. Desculpe se eu assustei. Você é apenas um bebê inocente, não é? Você olha à sua volta e vê estas árvores, o som de um córrego, mas as bestas da floresta... Aranhas? Exatamente. Exatamente. Estão sob as folhas no chão deste jardim do Éden. Malignas. Coisas horríveis e malignas. Coisas? Sim. Por isso eu guardo isto aqui. Uma pata de coelho. Me protege contra duendes e espíritos do mal que andam pela noite. Ah, estas coisas. Sim. Mas isto não é tudo que trago comigo. Eu também tenho um trevo de quatro folhas. E uma moeda da sorte. E este alho. Então este era o cheiro que eu estava sentindo. Isto, meu jovem, afastará os mortos. Acho que vai afastar os vivos também. Chega deste passeio. Muita diversão pode deixar um jovem muito mimado. Vamos voltar? Sim, claro. Eu gosto de amuletos. Eu gosto de amuletos. Eu gosto de amuletos. Mas Hendrick não era o único a se impressionar com o Sr. Crane. As mulheres dos fazendeiros competiam entre si para ter o privilégio de serem anfitriãs das práticas semanais do coral. Para o Sr. Crane, isto significava andar pela floresta sozinho. Ah, mas a oportunidade de uma boa comida de ver belas mulheres, especialmente Katrina, ajudava o professor a encontrar coragem. Proteja-me. Proteja-me. Sim, fique quieto, gatinho. Bom gatinho. Mas está claro que ele ainda não a encontrou. Lindo e adorável. Mensageiro do inferno! Ah! O Sr. Crane é algo errado? Alguém o está perseguindo? O Cavaleiro Sem Cabeça? Não, eu estava apenas... Correndo, eu estava correndo, é. Do quê? Das calorias. Sim, das calorias. Da má digestão e de uma morte precoce. Correr faz bem para o corpo e é moda em Nova York. É mesmo? Bem, vamos provar isso então. Oh, o Sr. Crane é tão bom ter um Cavaleiro tão elegante e sofisticado para nos guiar e atualizar a nossa cultura um tanto rural e rústica. Madame, eu estou à sua disposição. Katrina, esquecemos de alimentar o gato. Gato? Você tem um gato aqui? Ele está lá fora, eu vou buscá-lo. Não, 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 não faça isso. Eu lhe darei comida. Pronto. Sr. Crane? Não, não, não. O gatinho prefere desse modo. Isso ajuda a melhorar seus instintos de caça. E, além disso, ele não pode ficar aqui dentro da casa antes do ensaio do coral. Ele tem pelos e... E quando ele solta pelos, isso pode... prejudicar nossas cordas vocais. Oh, é claro. Sabe, proibiram animais em algumas igrejas por isso. É mesmo? Vamos começar com uma canção conhecida. Na página 2, por favor. Sabe, dwinda me only with my heart And I will pledge with mine Oh, leave a kiss within the heart Para o benefício das crianças e para vocês que praticam travessuras esta é a taverna local. Na verdade, é a única taverna. Não há nada que tenha acontecido nesta região que não seja comentado aqui. Não há nada melhor para se fazer. Vou beber mais um pouco aqui. É verdade, é. O pior é que você quiser ver aquele professor. Sendo assim, é melhor participar. O que há demais nele? A Katrina fica satirando nele. A mãe dela também, eu acho. Elas são todas assim. Convidam ele para dentro de nossas casas e na cozinha para ele. Não me diga. Estão falando do professor da escola. Professor da escola. Ela deveria ver quem ele realmente é. Eu acho que ele não tem nada demais. Você deveria desafiá-lo para uma briga, eu acho. É, é isso mesmo. Não, eu acho que o quebraria no meio facilmente. Com um golpe só. Não há desafio nisso. Além disso, se considerar a timidez dele, ele desmaiaria antes mesmo do golpe. O que disse? Ele é um covarde. Eu disse isso? Não, não disse isso. Foi a bebida. Ele tem mesmo um jeito afeminado e aqueles bonecos de papel... O homem tem apenas uma mente artística. Ele tem um coração de galinha. O que fará a respeito disso, Brown? Eu não sei. Mas vou pensar a respeito. Por mais que eu deteste admitir, a minha boca grande acabou ajudando nas ideias do Brown. Ele não perdeu tempo. À noite, indo para o ensaio do coral no dia das bruxas, Brown deu início a seu esquema maligno para assustar o professor da escola. me aborde-se. Me aborde-se. Icabod! Icabod Crane! Por pior que tenha sido a primeira tentativa de Brown, ele assustou Icabod. Nem saiu do coral. Brown tinha como aliado o maior medo do professor. Oh, não. A própria noite. A armadilha do Brown providenciou o início para o terror que Icabod criaria nele mesmo. Gato preto, não. Não, gato preto, não. Não, não. Ele não tem cabeça. Claro que eu vou ficar. Ele não tem cabeça. Ele não tem cabeça. Ele não tem cabeça. Abriu um brinco. É, é, é. Abriu um brinco. Você quer provar? Quer provar meus biscoitos de madeira? É só uma aranha. É só uma aranha. É só uma aranha. Alguém está perseguindo. Alguém está perseguindo. Alguém está perseguindo. Eu ainda não sei como ele conseguiu dormir. O amanhecer apaziguou o terror que Icabod sentiu à noite. Naquele dia, o professor chegou à escola excepcionalmente cedo. Pois é um lugar para aprender. Um lugar onde ele se sente seguro, confortável e sob controle. Um lugar que Bron Bonos havia visitado anteriormente. e sobretudo. Sr. Crain. Sr. Crain. Sr. Crain, o que aconteceu? Pobre homem. Por favor, deixe-me ajudá-lo. Katrina, estou feliz que tenha vindo. Me poupou de ir até a sua casa para me despedir. Despedir? Mas, você acabou de chegar aqui. Eu sei, eu sei. Mas, eu não posso mais ficar aqui. Então, adeus. Sr. Crain, mas o dia da feira está chegando. divirta-se bastante. Eu não sei se isso será possível sem você, do meu lado. Katrina, eu não posso. Eu adoraria, mas não posso. Eu não posso. Bem, se você não pode, então não pode. Certo, eu não posso. ir também. Bem, não perca a feira por minha causa. Pois é. Pela primeira vez em dez anos, vou deixar de ir à feira. Mas, como você já disse, se não pode ir, então não pode ir. Espere. Por favor, não. Por favor. Não chore. Eu não fazia ideia que significava tanto para você. Eu odiaria desapontá-la. Você é um cavaleiro. Eu não quero isso na minha consciência. A feira será durante o dia? Bem, o dia da feira chegou. E para desgosto de Bron, o professor continuava lá. Eu sei que sou o tio da Katrina e que amo a minha sobrinha. Mas o que você me diz de uma garota briguenta e que faz um cavaleiro para a feira, mas chegará acompanhada de outro cavaleiro? Mulheres. Difícil com elas. Pior sem elas. Mas quem sou eu para dizer? Eu sou solteiro. Vamos. Então eu fiquei na frente de sua sala, batendo na porta até quando ela abriu. E lá estava ele, se debatendo por toda a sala, derrubando todos os livros e com a cadeira grudada nas calças dele. Eu senti tanta pena dele, o pobre homem. Parecia estar assustado como um cachorrinho sem dono. É, eu também posso fazer cara de cachorro sem dono. Será que eu coloquei açúcar suficiente nos doces? Ah, eu espero vencer. Fiquei horas fazendo. Você vencer. E eu que tenho uma corrida para vencer. Eu deveria usar o seu lenço para que todos saibam que eu estou correndo por você. Ah, e por que você precisa dele? Já não basta eu ter vindo com você, Brumbones. Crane! Mais uma vez. Ah, eu adoro essa atmosfera de festa. Eu também. Abóboras. Veja, não é divertido, Sr. Crane? Ah, é sim. Venha, Sr. Crane. E o senhor precisa me dizer o que acha desta torta? Homem, cuidado. Vai deixar cair na jaquita dele. Claro. Vou lhe dar o meu lenço. Cavaleiros, tragam seus cavalos para a linha de partida. Katrina, eu vim buscar o seu lenço. Na saúde. Vou vencer sem ele. Mas, Brumb, eu... Eu... Boa sorte! Agora ouçam, rapazes. Não queremos perder ninguém. Daqui vocês irão até passar o Morro do Massacre e correrão mais 15 legos até a boca do vampiro. Agora vou dizer algo muito importante. Vão pela esquerda. Entenderam isso? Pela esquerda. No ano passado, uma pobre alma foi pela direita e chamou o penhasco de Zé Gritão, nome que carrega até hoje. Por isso, vão pela esquerda. Lembre-se, a seguir vocês irão até a Árvore do Emporcamento, desçam até Sleep Hollow e voltem para chegar. As mesmas regras do ano passado. Vencerá quem cruzar a linha primeiro. E não chute ou batam entre si na frente das damas. Morro do Massacre e boca do vampiro. Está se divertindo, Sr. Craley? Sim, senhora. Estou me divertindo muito. Obrigado. Acha isso divertido? Espere por mim a festa. Ah, é mesmo? Eu adoraria. Quando será? No dia das bruxas. No dia... dia das bruxas? Com quem irei dançar, então? Bem, há muitos rapazes querendo dançar com você. Mas nenhum com sua graça, elegância ou estilo para me rodar pelo salão. Eu não quero que pisem no seu pé. Ai, obrigado. Muito obrigado. Por um instante, achei que só um fantasma o faria vir. Fantasma! Pobre Brom. Ele foi o único a cavalgar sem o lenço. Bem, o Brom tem que aprender a tratar uma dama. Katrina, querida, esse é o jeito dos homens daqui. É o melhor que eles sabem fazer. Ah, talvez eles devem ter aulas com o professor. lá vem eles. Muito bem, homens. Vamos nos separar. Parece que iremos mudar o nome do penhasco para Rudolph. o que aconteceu com o Brom? Ah, Brom, eu sabia que você venceria. Aham. Será que o vencedor da corrida quer me escoltar para a feira? Eu preciso escovar o Diabo Negro. Brom Bones, seu, seu, seu fazendeiro. No dia seguinte, os fazendeiros se reuniram no mesmo lugar de sempre para falar sobre a feira e ouvir as notícias dadas pelo informado Sr. Crane. Ouçam isso. Um físico alemão disse que é possível saber o quão inteligente um homem é contando os galos que ele tem na cabeça. Crane, eu teria cuidado com o Brom se eu fosse você. Como assim? Você poderia ficar inteligente muito de repente. Foi muito bom. Que corrida, que corrida. São três anos invictos, Brom. Você e o Diabo Negro formam uma equipe invencível. Os Van Tessels foram embora cedo da feira, não é, Brom? Você não ouviu, rapaz? A senhorita Van Tessels falou para todos que ela não tem tempo para um fazendeiro sujo e comum como eu. Ela prefere o tipo mais sofisticado e sensível de cavaleiro. Eu nunca achei que eu fosse ver o dia em que Brom um bônus foi trocado por outro. Alguém quer se unir a ele? Deixe-me desculpar, rapaz. Eu não gosto quando eu fico assim. Eu também não. Mas cada vez que eu penso naquele maldito professor, que mais parece um mosquito e minha garota do lado dele. do que adiantaria quebrá-lo no meio. Mas Katrina não falaria mais comigo. Do que adiantaria isso? coloque isso na minha conta. o que vai fazer? Ele está bom. Olá, pequeno Hendrik. Oi, Brom. Parado, diabo nego. Uuuh. Quero uma carona, filho? Claro! O que tem aí? O Sr. Crane fez pra mim. Ele disse que é absolutamente necessário ter uma dessas no Dia das Bruxas, pra afastar os espíritos malignos e doentes do mal. Ele tem mil e uma utilidades, não é? Virá pra festa do Dia das Bruxas? Eu não sei, garoto. Eu não sei. O Sr. Crane virá. Ele disse que por Katrina ele sai até na noite em que o diabo sai pra dançar com fantasmas e as árvores têm os olhos do mal. Venha, garoto. De onde você tira essas histórias? Do Sr. Crane. Sr. Crane, Sr. Crane. Talvez eu deva ir à festa para certificar-me da presença do Sr. Crane. Ótimo! Bom, acredita em fantasmas? Não, garoto. Eu também não. Eu gosto de amuletos. Eu gosto de amuletos. Eu gosto de amuletos. Enfim, a noite da festa chegou. E Cabode se encheu de coragem, pôs todos os seus amuletos e se arrumou todo para Katrina. E o que é o Dia das Bruxas? É apenas um dia como o outro qualquer. O sol nasce e se põe... Proteja-me! O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Katrina não gostaria de um homem assustado por um chapéu sobre a cama ou um guarda-chuva aberto? Recomponha-se. Relaxe. Relaxe. Vamos. Vamos ver o lado bom e o ruim. O ruim é o Dia das Bruxas. Isso é ruim. E o bom? Catrina. Catrina. A festa. A comida. Catrina. Comida. Novamente, o bem vence o mal. Não estou sonhando. Eu devo resgatar a princesa Catrina como um cavaleiro que socorre a uma dama. E quanto à lenda do cavaleiro sem cabeça, eu dou risada. Agora eu devo cavalgar muito rápido. Tão rápido como o vento. São só superstições. Que besteira. Bem, o que o cabode não sabe, não deve machucá-lo. Olá. Sim, pólvora. Ficaremos bem. Sim, bom cavalo. Muito bem. Eu vou subir em você agora, bem lentamente, e vamos a uma festa. Eu vou te dar alguns biscoitos da Catrina, sim? É. Como qualquer cavaleiro nobre, Crane precisava de um cavalo nobre. Então, ele pegou emprestado um cavalo com o nome de pólvora, do fazendeiro Van Rieper. Muito bem. Eu vou te levar até ali. Venha, garota. Seja bonzinho. Bom cavalo. Vem aqui. Mas, certamente, a imagem de Icabode galopando não combinava com a imagem que ele tinha de si mesmo. De fato, o professor da escola havia subido sobre o cavalo duas ou três vezes em toda a sua vida. Certamente, deve ter sido por engano. Está bem. Muito bem. É assim. Venha. Venha para este lado. Bom garoto. Eu vou tentar de outro jeito. Muito bem. Bom garoto. Muito bem. Vamos. Vamos, pólvora. Vamos lá. Assim. Bom garoto. Vamos. Vamos lá. Olá, Brown. Que bom que apareceu. Estão se divertindo? Estão se divertindo? Claro, claro. O boneco de papel chegou. Olá. Como vai, Sr. Crane? A casa do meu irmão estava repleta de amigos e vizinhos, pois ele é um homem popular e muito bem-sucedido. Não se deixe enganar. Sua riqueza aparente interessava muito ao professor. Obrigado. Que bela festa. Gostaria de um charuto? Eu adoraria. Muito obrigado. Você tem fogo? Claro. A senhorita Ventasel está muito bonita para cima. Belíssima mesmo. Obrigado por ter vindo. Bele, Charuto. Bela festa. Olá. Olá, olá. Muito obrigado. Que beleza. Excelente buquê. Muito bom. Muito bom. Olá, olá. Não aguento mais esse sujeito. Eu acho que tem toda a razão. As mulheres com seus maridos ao lado eram levemente menos cordiais com ele do que o normal. Provavelmente a mente de Crane ficou cheia de suntuosidade, elegâncias e delícias. Morar nesta casa. Morar nesta casa com Katrina. Sim. Lá está ele me olhando, sempre olhando. Mas quem é ele? Nada mais que um fazendeiro. Katrina. Veja aquele vestido. E o que deve ter custado. Atenção a todos. É hora de dançar. Agora ou nunca. Katrina. Me daria a honra desta dança? Ele deve ter tido coragem. Mas ele também era ambicioso. Eles dançaram e dançaram. E Cabal do Crane estava no auge. O centro das atenções com uma linda, jovem e rica parceira de dança. E na linda? Não. E aí? Atenção. O dela e a unidade você pareceu. Atenção. Atenção. O dela foi uma linda. Atenção. Atenção. De uma vez por todas. Com licença, Sr. Crane. Eu já havia terminado a dança mesmo. O que pretende com o Icabod Crane? Está com ciúme? Não te culpo, ele dança muito bem. É mesmo? Veja isso. Com licença, Sr. Bones. Eu já havia terminado a dança mesmo. Ao contrário do viajado professor, Brown Bones não sabia muito sobre dança e festas. À noite ainda era uma criança e Brown estava cheio de amor e ciúme. Mas ele sabia o que fazer para virar a festa a seu favor. Havia um cavaleiro. Dez homens presos na floresta. Quando? Às onze da noite, no dia das bruxas, é a hora das histórias. Quando chegou a vez de Brown, ele contou a sua versão da lenda que todos já conheciam. Mas ele acrescentou alguns toques especiais. E a luta continuou no meio da noite. Desta vez, ele não iria escapar. Ouvia-se o som das espadas a quilômetros de distância. Mas a pior parte da batalha era a lua atrás das nuvens. Ficou escuro como um poço. O homem não viu a espada que o matou. E sua cabeça caiu de entre seus ombros. O cavalo relinchou. E correu. Tchá! Carregando o corpo com ele. Nunca o encontraram. Mas no dia das bruxas, ele volta cavalgando. Ouvindo sua cabeça gemendo debaixo do seu braço. Procurando uma cabeça fresca. Para cortar! E colocá-la entre seus ombros. Agressivo. Mas eficiente, na minha opinião. Boa noite. Boa noite, Katrina. Feliz dia das bruxas. Oh, Sr. Crane. Você viu o Broom? Katrina, posso lhe falar por um instante? Eu tenho algo importante para lhe dizer. Algo que sinto em meu coração. Oh, Icabod. Quanta gentileza sua ficar para me dar boa noite. Obrigada por vir. Boa noite. Não... Oh, céus. Boa noite. Bem, Icabod nunca disse o que sentia para Katrina. Mas ele pensou sempre ao dia de amanhã. Vamos, pólvora. Vamos, garanhão. Seja corajoso uma vez na vida. Coragem, Crane. Tenha coragem. Tenha coragem. Que barulho é esse? Já ouvi isso antes. O que é isso nas árvores? Você não pode me ferir. Não. Eu tenho esse vinho da sorte. Repelente e garantido. E além disso, o Dofu disse que é uma lenda idiota. Isso aí, pólvora. Bom cavalo. Faça o que está fazendo. Só que mais rápido. Que barulho é esse? Ouviu isso? É outro cavalinho. É. Outro cavalinho que acha que é mais rápido que você. Mas... Mas ele não é. Só de olhar pra você posso ver que quer correr. Você sabe a importância que faz a raça de um cavalo. E lá vem ele. Você não vai deixar ele te alcançar, não é? Não, você não pode. Corra. Corra, pólvora. Corra. Mostre. Mostre quem é você. Corra, pólvora. Corra. É ele. Meu Deus. Me ajude. Meu Deus. Me ajude. Mais rápido. Mais rápido. Meu Deus, me ajude. Mais rápido. Mais rápido. Você me ouviu? Mais rápido. Corra. Corra. Corra, seu cavalo idiota. Meu Deus, proteja-me. Socorro. 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 Meu Deus. Me ajude. Socorro. Socorro, meu Deus. O idiota correu para todos os lados. Até que, de repente, o cavalo disparou para dentro da floresta. Então diga-nos, Brown, você e Katrina estão pensando em convidar o Cranny para o casamento, hein? Só se o cavalo dele parar por tempo suficiente para receber um convite. Socorro. Ah, sim. Isso, meus queridos amigos. Foi o dia das bruxas em Sleep Hollow. Todos os lugares têm festa nesse dia, mas... Mas eu devo dizer que não há muitos lugares que têm um fantasma de verdade cavalgando pelo morro. Oh, Dolfo, Dolfo. O que você está dizendo? Eu disse verdadeiro? Perdoe-me, por favor. Mas quando se vive com uma lenda por tanto tempo... Bem... Você entenderia. Mas o coitado do professor... Quem sabe? Ele fica sempre a um passo à frente do diabo, eu imagino. E o Brumbones? Eu gostaria de dizer que ele viveu feliz para sempre. E por que não? Ele ficou com a mocinha... Com um cavalo veloz e seus músculos. Eu gostaria de dizer isso. Mas não. Não esta noite. Após o dia das bruxas. A noite... Em que Brumbones... Se deparou... Frente a frente... Com a lenda do cavaleiro... Sem cabeça. Não esta noite. Não esta noite. Não esta noite. Amém. 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 Amém.